Vá lá, homens dançando, homens dançando a passada por lá, fica muito cheio Vá lá É o fim O fundo eu passo, a portada de esconderca, o som está tocando Onde os rio é tão crazy, é tão bom, está no cuneado Vamos direto, copia e arrepia, eu vou no ar, estou lá na rique E o que diz que já está viva aqui, são trisome, trisome, oh Normalmente eu fico ali aceitando, mas hoje vou dançar O seu DJ, pôs um som que é tão bom, está me chamando Tu cheiras, vem, eu cheiro, vem Então pra que dançar distante? Não vejo que eu sou, tu e eu Dançando por lá, vem, eu não vou da passada Vamos dançar só, vem, eu Dança só um, dois, bebe, só um, dois, bebe, só um, dois, bebe, só um, dois, bebe, só um, dois, bebe E se me permites, deixa amanhecer Que tu és a única mulher Com quem eu quero toda noite dançar Porque o amor não tem as melunias Mas eu também não vou vacilar Vou expandir tu és a rua E eu para ti vou ser a estela E nós vamos dançar Até a noite acabar Porque os grupos estão a apoiar Mas, baby, vamos dançar Porque é só tu e eu Dançando com a mim assim Eu não vou dar parçada Vamos dançar só mesmo assim É só um, dois, três Um, dois, baby, é só um, dois Um, dois, baby, é só um, dois Só sobre bebê, é só um, dois Só um, dois, yeah A noite da irmã não há favor Pra nós Não diga ninguém fingir que estamos a sol E quando quiseres ir É só dizer que eu vou Mãe, baby, eu vou levar quando tu quiser Mas não precisas te apressar É só tu e eu Dançando com a mim assim Eu não vou dar parçada Vamos dançar só mesmo assim É só um, dois, um, dois, um, dois É só um, dois, um, dois, um, dois É só um, dois, um, dois, três Só sobre bebê é só um, dois, um, dois, um, dois Só um, dois, só um, dois. 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 Sim. E foi assim. Foi assim a palmação. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando eu chegar aqui, eu disse Olha, tudo isso habituado. Só um, dois. Só um, dois. Só um, dois. Não aplaudem muito. Mas é mentira. É mentira. Não, obrigado. Agora, gostamos de uma surpresa para vocês. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti